Desde o princípio Levantei desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Filíssima é a sua palavra O que o Deus há de se reunir Um instante do olhar Cristo é em ti, sim, é Ocorrido é seu nome, 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 é O nome de Jesus Deixou o céu para os carros Venho para os reis catar O maior que o meu pecado Nada vai nos cercar O maravilhoso é Oh, o maravilhoso é O que o nome de Jesus Vem, vem Oh, o maravilhoso é O maior que o meu pecado É Oh, o maravilhoso é O nome de Jesus Oh, o maravilhoso é O nome de Jesus O maravilhoso é Amém. 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 é uma realização de uma celebridade diferenciada não é um casamento com Deus pois aqui para os que conhecem o casal tem um filho com eles os amigos, os parentes façam o filho com eles o tempo nos marca os pais o tempo tem essa condição de desmarcar o tempo nos marca assim como uma ferida deixando-se ficar feliz momentos bons momentos não muito bons mas ambos confedem para a formação de um estudo pessoal alguém costuma dizer nosso senhor Eli que o senhor Rosalina o amor é como o vinho enquanto mais antigo mais caro enquanto mais caro mais forte assim tem sido o amor de vocês porque no dia 29 do 4 de mil novecentos e noventa e cinco está chegando no mesmo ano você então se decidiu se entregar o amor Elias decidiu se entregar a Rosalina e a Rosalina decidiu se entregar a Elias é engraçado que eu não conheci vocês nessa época mas eu vejo ardência desse mundo por olhar no céu dizem vocês me chamaram para estar ali o desejo de fazer assim é o mesmo olhar é o mesmo toque agora com os caminhos agora com as marcas do tempo mas o amor está muito forte intacto e o amor e vida então nós vamos fazer uma oração e nós vamos dar início a alegria da água a assinatura dos padrinhos logo nós acrescestaremos de novo prosseguindo com essa cena com a sua cabeça a inscrição da vida da nossa com a emoção é uma honra para mim estar aqui hoje é um presente dia do meu aniversário eu dei participar nesse momento em 20 mil e pra mim e eu espero chegar com 24 então para mim é um presente para vocês cristão e irmã então nós queremos orar Senhor meu Deus meu Pai eu quero ser grato pra ti desta graça que está aqui nesta data que está aqui com estas cenas para estar aqui nesta semana de renovação pactual do Senhor aonde os teus filhos estão aqui mais para agradecer do que para pedir é diferente Um casal novo Estão começando a vida matrimonial Eles estão aqui Com as marcas do tempo, da experiência Então eles estão aqui te louvando Te agradecendo E com eles estamos aqui Aqueles que participaram do início Aqueles que pegaram no meio Aqueles que chegaram no fim O importante é que nós estamos aqui para nos alegrar Juntamente com eles Nesse momento Em nome de Jesus Cristo Amém Irmãos, os irmãos podem se assentar Os meninos continuam aqui E quero convidar a secretária da igreja Que vai ser vinda aqui Uma minuta Da história De resiste civil Dos nossos irmãos Feliz E nosso irmão Rosalina Mãe e o amor E salva-se Amém 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 do Senhor Emílias de Oliveira e Senhora Rosalina Marcio dos Reis casamento religioso contra o imperante o pastor Rubem de Oliveira Costa e as testemunhas no dia 20 de maio de 2023 às 19h nas dependências do templo da Igreja Evangelica na Assembleia de Deus e do Ministério Pneu Isabel na cidade de Santa Rita do Santo Caí em Minas Gerais ele, nascido em Santa Rita do Santo Caí em Minas Gerais aos dias 5 de novembro de 1873 brasileiro profissão pintor dominiciante nessa cidade de Santa Rita do Santo Caí em Minas Gerais ela, nascida em Natércio, Minas Gerais no dia 13 de fevereiro de 1877 brasileiro, profissão doméstica filha de João Maldelino dos Reis e Márcio Aparecida dos Reis residente e conselhado nesta cidade de Santa Rita do Santo Caí em Minas Gerais eu volto com o perdão profissão do irmão pintor filho de Paulo Oliveira e Aura Miranda Aura Miranda peço perdão retornando a ata o ato foi celebrado pelo celebrante pastor Rubem de Oliveira Costa de acordo com a lei e vigor por haver ver a cidade lavrei a presente ata que depois de lida será assinado por mim pelo celebrante pelos nubens e pelas testemunhas a nubens passa a assinar o nome de Rosalina Márcio dos Reis Oliveira conforme certidão de resumente o registro civil Santa Rita do Santo Caí 20 de maio de 2023 eu convido as testemunhas Senhor Rubem de Oliveira Costa Senhora Janaína Neves Vicente Costa Senhor Diego dos Reis Oliveira e a Senhora Aline Stephanie da Costa para que possa estar assinando o livro de ato do casamento religioso dos irmãos Elias e Rosalina nossas coisas presente e a Senhora do casamento religioso de de e a Senhora Amém. 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 mas o sábio, o sábio, ele aprende com o sofrimento dos outros, ele olha e ele decide, bom, se esse caminho fulano não deu certo, eu não vou morrer, porque os problemas são os mesmos, o que muda são as pessoas, mas é o mesmo, não existe problema novo, existem pessoas, não existe problemas que não possam ser solucionados, existem pessoas que decidem não lutar, para que aquilo se resolva, porque o casamento é uma troca, é como Cristo ama a igreja, já não viveu, mas Cristo viveu, então, a partir do momento que você decide compartilhar a sua vida com alguém, a palavra que a gente casa é uma, até que a morte, vos separe, é bem da verdade, meu irmão e meus amigos, que a palavra que eu deixo para vocês nesta noite, eu deixo assim escrito, Salmo número 103, diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, e salva todas as suas infernidades, que retina a sua vida na perdição, e te coroa de amor, e de compaixão, que enche a tua boca de bênçãos, de sorte que a tua mocidade, se renova com a águia, a segunda passagem está escrita para nós outros, no livro dos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim, Digno de ouro, entre todos, seja o matrimonio, bem como o moleque, sem matrimonio, pois aos imorais e adúlteros, temos o julgado, amém, pode tomar acento, os doentes, procedem comigo aqui, um momento, meus irmãos, Tendo em vista a palavra de patrimonio, em morros da vida, nesse período de aproximadamente 15 anos, 18 anos, que o Espírito de Deus nos concedeu, com o levar juntos, até onde vai essa caminhada, Deus sabe, mas eu espero até que a morte se pare, tenho visto a sua fidelidade, quando eu digo a sua, refiro ao casal, ao caminhar, ao lidar com seu filho, está aqui a minha retaguarda, ao lidar com a sua nora hoje, e mais recente, é um pouco, de dois anos, três anos, dois anos, está leve, e mais dois anos, com a frente um pouquinho, chegou o menino, que vai estar aqui a pouco, não sei se vai entrar, está aprendendo isso, então o trato, o trato para a sua vida, o trato para as demandas sociais, de filhos, de filhos, e saber dividir a sua vida ministerial, a sua vida profissional, a sua vida do lado, eu sou testemunho que Deus, verdadeiramente, tem estado com vocês, sabendo a hora de tirar o pé, e sabendo a hora de pôr o pé, sabendo a hora de dizer sim, mas também sabendo a hora de dizer não, isso é difícil, porque essas duas palavras, sim e não, se elas forem usadas em momentos errados, tudo vai dar errado, mas se elas forem usadas no momento certo, vai acontecer o que vai acontecer com você, 28 minutos de caminhar, por quê? Porque tudo foi certo, mesmo com os momentos críticos, vocês costumam brincar, e da hora de nos casar, de dia primeiro ao dia dez, naquela reunião de família, pagar cartão, e dar, eu sempre brinco, porque é uma verdade, nós somos seres sociais, somos indivíduos, e pensamos de maneira o quê? diferente, mas quando nós, então, chamamos e convidamos a inscrição, para a nossa vida, nós começamos a ter somente uma régua de fé e um caminho, que é a palavra do povo, para se ter um casamento feliz com o ex-ponso do Elias, porque ele é possível, Elias tem que procurar ser um homem de afeto seis, não é fácil, mas com qualquer homem de afeto seis, você vai na sua casa, e para que a Rosalina tenha, e prosseguem nessa vitalidade, de amor, de companheirismo, de ajudador, ela tem que ser a mulher de uma velha também, sendo assim, há uma necessidade, de cada um de nós outros, deixarmos, de ser, para que o nosso hoje, passe a ser, porque quando a gente toma essa posição, Elias, a Bíblia fala com os, a Bíblia fala com os, maridos, isso é com os homens, amai as vossas escutas, como Cristo, amou a igreja, amou a igreja, e por ela, se entregou, então irmãos, nós vamos testemunhar nessa noite, de vinte e oito anos passaram, é porque Elias tem que procurar, a se entregar, pela irmã, Rosalina, a sua dignidade, aí a irmã vai virar para a mulher, no caso da irmã Rosalina, vai dizer, mulher, sujeitaram-nos, a espósitos marinos, no segundo, nessa época, de um, de um, projeto, feminista, a mulher tem, entendido, e tentado, se qualificar, semelhante ao homem, a sociedade, não sabe isso, mas nós não seguimos a sociedade, nós seguimos a Bíblia, e quando a Bíblia fala, que a mulher tem que sujeitar o homem, não é se humilhar, até porque, a mulher não foi tirada de onde? do pé, ela foi tirada de onde? esse sujeitar, tem a ver com aconselhar, esse sujeitar, tem a ver com ser adjutora, tem a ver com somar, por quê? porque o homem, vai falar de força, o homem vai falar de vitalidade, mais semelhante, o homem é provedor, o homem é propriador, ele é protetor, o homem é para frente, o homem pensa, ou e age muito, a mulher já é o contrário, a mulher vai falar, exatamente, da parte sensível, sensibilidade, é a marca da mulher, ela enxerga mais, ela sente mais, para que a mulher, tome uma decisão, ela pensa mil vezes, por isso, que a mulher, de promédio, diz que, o seu marido, entre os seus amigos, era louvado, pelo procedimento, da sua esposa, era esposa, que amegava, para o seu companheiro, honra, era esposa, que amegava, para o seu companheiro, respeito, louvor, não era esposa, o esposo, humilhava, não, ela era, a discuridora, ela somava, e sabe o que, vocês estão aqui, diante de mim, nesta noite, com 28 anos de caminhada, é porque, vocês tem que se completar, vocês tem que entender, isso aqui, e os problemas, que surgiram, o que surgiram, não foram, capazes, de resistir, essa firmeza, de fome, porquê, porque, aonde o Espírito de Deus, habita a igreja, aonde o Espírito de Deus, habita a os amigos, pode até ter churro, mas também, tendo guia pela morte, aonde o Espírito de Deus, governa, o lar, que o Espírito de Deus, governa, pode até ter decisão, mas no final, tem união, porquê, o Espírito Santo, é forte, você pode falar, com o seu, cônjuge, está com o estilo aí, você pode falar, vou quebrar o protocolo, não é público, mas é, o momento de agradecer, você pode falar, o seu esposo, nós vamos vencer a crise, porque o amor é forte, o amor é forte, e você sabe, irmãos, que é fácil pedir perdão, com amigos, é fácil pedir perdão, com parentes, é fácil pedir perdão, com patrão, com filho, mas é quase impossível, pedir perdão, com o povo, é quase impossível, pedir perdão, com o povo, porquê, porque ambos, se conhecem, ambos, tem um bom, para a vida, intrínseco, no seu povo, está na hora, de pedir perdão, somente, isso aqui, tem força, para fazer, eu e vocês, pedir o que eu gostou, o que eu gostou, com leito, sem marco, a palavra mácula, quer dizer, mancha, quer dizer, diferença, é por isso, que tem divórcio, a rodo, inclusive, no nosso reino, no seu mundo, casais, que não passam, dez anos, divorciam, por causa de um sabonete, divorciam, por causa de um banho, e não sabem, que a dádiva maior, é você olhar nos olhos, da tua esposa, e dizer assim, do meu esposo, perdão, perdão, eu exagerei, porque eu te amo, eu exagerei, porque eu tenho, preço, meu senhor, eu quero te ajudar, não quero acabar contigo, vindo aqui, essa reação, vai somar, por isso, que a Bíblia Sagrada, ela vem dizer, dito de honra, entre todos, seja o marco do mundo, bem como leito, sempre, pois os imorais, não é o pastor, não é o que fala, isso é a Bíblia, os imorais, serão julgados por quem? Por Deus, não é o sistema, que vai julgar, pastor, padre, e o Espírito, óbvio, é Deus, é Deus que julgará, então, nessa noite, é noite de alegria, é noite de festa, é noite de louvor a Deus, é noite de, lembrar das coisas boas, como ele diz, e manda a vida, respetar, e dizer que ele serve, até que, não é que ajudou não, não, até que nos ajudou, o Senhor, e por isso, nós nos lutamos, irmão Elias, diante desta condição, eu devo te perguntar, irmão, o que você trouxe, nesse momento, como símbolo visível, dessa força, desse brilho, dessa intensidade, que tem que entrar em você, até aqui, e vai levá-lo, até o dia, em que a morte, você está, está aí, está aí, e aí, você tem que, Amém. 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 E que você siga o exemplo Para os casais que tem Abaixo de 22 anos casados Você quer um conselho? Você que tem menos de 28 anos casados Você quer um conselho? Proque um conselho Para quem tem bagagem para te ajudar Não vai tomar partido Mas vai seguir na família Porque essas alianças É um símbolo Visível Da grandeza de Deus Eu uso aqui Alguns irmãos não usam Por trabalho Pestão patológica Mas eu uso E você sabe por que Tem uma história que fala Por que a aliança é colocada no dedo esquerdo E não no direito Uma vez que a mão direita Representa a força de Deus A testa divina A mulher fala Este segura pela tua mão Direita Então por que a aliança não fica na mão direita? É simples E quando foi constituído o uso da aliança A aliança que ele estava assim Que uma velha que sai do coração Possivelmente Pode não ser Mas é a história que fala Uma velha que sai do coração Ela sai do coração Bem fininha E ela vai exatamente se estender A ponta do dedo Da mão esquerda Em que fica a aliança Ou seja A aliança está ligada A batida do nosso coração A união da esposa A união da minha esposa Está ligada A um metal Está ligada à veia Que bate no nosso coração Toda vez que ela Veia Do seu Ela encosta na aliança Encostando na aliança É uma aliança Na vida De amor De fidelidade Que você tem que ser E tem que ter Que o seu comércio Eu quero fazer uma missão Eu quero chamar os pastores Aqui da igreja Por favor Ladei Por gentileza Nós vamos Fazer uma oração Conjunta Pastor Claudio Pastor Adios Pastorinho Por favor Esses anos Que estão caminhando Para cá Eles Quanto anos De casamento Não é? Vinte e nove Passou o ano Quanto anos Trinta e seis Quanto anos Pastorinho Trinta e seis Vai Então eu quero dizer Que você está sendo Ministrado Você está sendo Ministrado Por homens Rosalina Você está sendo Ministrado Por homens Quem casar E casar O sol Não pode Independente Do que aconteça Só o morte Para não ser Caraca Então vocês estão Recebendo Essa situação Vocês estão Recebendo Essa cobertura Se eu posso Se falar De pessoas Que Tem 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 Estrada Tem testemunho Mas uma coisa Todos eles Chegam Casariam Casariam Dez 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 Vezes Se fosse Necessardito Pela fé Então nós E que eles E que eles E que eles Vem caminhar Estão E que eles Podem Atenção Dez Explicar Amém. Amém. Meu amor, recebe sua aliança como cima do meu amor por você. Te amo com toda a minha dificuldade com toda a minha força 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 As nossas mãos já não são uma das mãos, mas o coração continua. Lemos, meus amigos, eu quero decretar o renovo eterno, desde o casamento, o bem constituído pelo Senhor, conhecido e aceito pelos homens, vivido por eles, e o decreto que seja assim dos céus e da terra, como ministro do Santo Evangelho, eu declaro este casamento, esta união, em nome de Jesus Cristo, de fotos matemoniais, renovados, vivos e intensos, até que a morte você fale, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje, eu vou declaro, renovados. Fica de tempo, o esposo pode beijar as coisas. Fica de tempo, o esposo pode beijar as coisas. Fica de tempo, o esposo pode beijar as coisas. Fica de tempo, o esposo pode beijar as coisas. Ta soz further, Jake Lockwood, o esposo pode beijar as coisas. Por último os dois Então na hora que vocês saem Eu vou chamar para vocês vir Para que vocês recebam a bênção Vamos orar? Eu quero convidar o filho Para fazer essa oração O fruto Esse amor Esse rapaz Dá-lo para o meu relato A gente está com o meu coração Com ele O dinheiro tem sido O orgulho para nós Você vê que vocês são pares Traz o orgulho do fruto Desta vida É a família vermelha É A família vermelha Falou Eu gostei vermelha Amém? Vamos, vamos ensinar É esse? Amém? Senhor meu Deus Meu Pai Te agradecemos Nessa noite Pai Pois o Senhor Venceu a oportunidade Pai De celebrar Essa cerimônia O Senhor Possa vir guardá-los Pai O Senhor Possa vir dar força O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Não deixe eles Desanimarem De todas as luzes De todas as lutas E todas as batalhas Em nome de Jesus Nós louvamos E agradecemos Amém Pai 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 Por toda a minha vida O Senhor te louvarei Pois o fogo é tua velha Nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi muitos perigos Mas tua voz me acabou Toda ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro O seu coro é altíssimo Não há ferroios Nem portas E se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquei de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tu criou Pois tua palavra É pura É para que tu tira Mas tua vez É só É só É só São E o céu O que parecia que você é meu Aquilo que parecia não te salia Aquilo que parecia seria morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não te salia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui É um milagre e estou aqui Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Nunca mais não haverá mais noite aí. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Virei os olhos de Jesus, me tocarei o tempo de vir. Amém. Irmã Elias e irmã Rosalina, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre as vossas vidas, até que a morte vos separe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por tudo o que tens feito, tudo o que vais fazer, por tuas conversas e tudo o que és, quero te agradecer, todo o meu ser. Amém. 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 É só o rio! Obrigado. 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 Acho que, na corridinha, ficou boa. Você fez um teste? Vamos, nossa. Obrigado,øy. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, moça, peraí, peraí, é isso que vai fazer. A pedagogia tem que pagar. Ah, sai. Papazinho. Aí já vai ler o sermão certo. Eu só tenho a brigada. Peraí, filho. Peraí, filho. Peraí, filho. Peraí, neném. Vai, 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 pode a tia. Vai. Olha lá, cara. Olha lá, na foto da tia. Ih, chegou a beber, olha lá. É a família do vermelho. É isso, né? Olha pra que é a família. Chique. Quem que é a família ali, sabe não? Pega a família do vermelho. Olha, ele tá até rindo. Olha que ele tá rindo. Tem mais uma. Que tira, viu? Mais uma. Aqui. Vem, Caleta. Olha o sapato dele. Quem queria o sapato? Tá bom, vou deixar o meu lá. Olha o meu. Ih, vamos fazer o meu lá. Deixa eu fechar o vídeo aqui, vocês dois. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Olha aqui. Pode que até o Thiago deu o carrinho nessa ponte. Vamos, Manolo. Olha ali agora. Que cheio. Que gesto lindo Aí sim Cavaleiro Aí Deixa eu Deixa eu Vamos lá, vamos lá, a foto, aqui é o Mickey, olha o sei lá como é, deixa eu virar aqui. Vou deixar filmando para ver se ele vai... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.